A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque existem duas interculturalidades aí, do povo Yanomami, que é uma cultura muito específica dentro da cultura brasileira, e da origem de Terre des Homens na Suíça. Então, acho que uma partilha de valores e de princípios de promover direitos de crianças e adolescentes, em regiões popularizadas, em regiões que estão desprovidas de acesso a esse direito, de uma maneira geral, e a gente entendendo a contribuição que os povos indígenas deram e dão historicamente para o desenvolvimento do país, mas mais que isso, a contradição de o quanto esses povos ainda são oprimidos, ainda são impossibilitados de viver suas vidas, nem suas comunidades, com dignidade, com respeito, com respeito ao seu ambiente, com respeito aos seus modos de vida. Então, acho que esse talvez seja um dos principais valores que faz com que Terre des Homens e a Sequoia comecem a caminhar juntos, nesse sentido. Ao entrar no território indígena, tem uma série de normas e de cuidados a serem tomados. A Sequoia, ao longo de toda a sua existência, de sua trajetória, foi construindo uma série de princípios, no sentido de garantir, primeiro, o bem-estar da população Yanomami, e tentar provocar o menos possíveis interferências com a chegada da equipe, de pessoas externas, a realidade Yanomami, e no sentido de garantir a segurança necessária, tanto para as pessoas, como para os próprios Yanomami. Nós vamos chegar na aldeia do Bicho Açú, a gente vai se reapresentar, vamos rever os amigos, vamos matar a saudade dos amigos, que a gente conhece as lideranças, conhece as pessoas da aldeia há muito tempo, a gente vai saber como estão os filhos, como estão os avós, então essa relação particular, pessoal é muito importante. Então, nós estamos entrando na riveira Malauia, então, nós começamos no rio Nego, no plume, e nós vamos voltar na riveira Malauia, que é uma das riveiras onde se encontra o povo Yanomami. Essa riveira remonte até o Venezuela, perto da fronteira do Venezuela. Agora, há cerca de 15 comunidades Yanomami que habitam, com uma totalidade de 2000 habitantes, na parte da terra. Eu não lembro disso, até hoje que eu estou apoiando os meus povos aqui, criando mais. quando o filho do meu pai, ele era chefe, era muito pequeno os povos, uma pova pequena, viu? Uma pequena, pequena. E hoje não, hoje é muita criação, muito. Deu já 200 e pouco pessoas aqui. É 35 famílias, e além disso, a família, todos, são 200. Assim que foi o trabalho da Secóia. O trabalho da Secóia foi na saúde, nunca deve morrer o Yanomami. Nunca deve. Ele fez muito trabalho. Tá bom? Mas, ó, não usar açúcar. Entendeu? O que o senhor não deve comer? Qual é o alimento que o senhor não deve comer? Qual é? Qual é? O que o senhor não pode comer? A cor é isso aí. Açúcar. Açúcar. O que o senhor não pode comer? Açúcar. 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 Tá bom? Tá. Isso aqui vai ter que ser feito todo dia, tá? Dá uma pequena limpeza. Tava limpo. Toma banho primeiro. É, toma banho primeiro, aí chama e riro pra cá. Pode ser também final da tarde, depois que banhar. Aí passa, ó, pomada na orelha, porque tava muito, muito inchado. Tava grande, a orelha tava grande. Quando a enfermeira passou pomada, murchou. Então quer dizer que tá servindo. Isso aqui rapidinho vai sair. Certo? Certo. Açúcar. Concrètement, os primeiros problemas que eu percebi que os Yanomami se são pleins, é o problema de diarrhé. É muito frequente, isso atteint todo mundo, mas os que mais os que mais os que mais são os que são os filhos, são os filhos, porque de 0 a 2 anos, os filhos podem muito desidratados e morir muito mais fácilmente. É uma das mais grandes causas, eu diria a segunda mais grande causa da mortalidade infantil na região, é a diarrhé. Então, em dois lugares, em partenariado com o Instituto Nacional de Recherche à Amazônia, nós pudemos montar um sistema de tratamento de água por rayon ultravioleta. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, esse sistema, primeiro, há uma pompe, ao nível da rívia, de l'autre côté, aqui, que pompe l'eau, que é stockada dentro desse reservoar de água, de esse reservoar de água, ele passa dentro de um filtro, daquela máquina. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilmente. 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 onde a vida ocorre de forma coletiva, que são localizadas na parte média superior do rio, têm menos contato e têm seus costumes mais preservados. Sim, a gente pode falar isso. Isso por diversos fatores históricos, ligados a grau de contato, influências externas de instituições, enfim. Enfim, mais você sobe, mais as aldeias, você vai perceber costumes, hábitos, que são muito voltados para a tradição. Não quer dizer que no Bichuassu não tenha. É muito importante entender que a identidade de um povo, ela se processa pelo que eles acreditam ser. Então, às vezes, não é porque o Yanomami tem relógio, hoje tem celular, que ele deixa de ser Yanomami. É um Yanomami que adotou novos comportamentos, novos hábitos, mas não é por isso que ele é menos Yanomami do que outro. Yanomami, não é por isso. Estamos no Estima fazendo uma ação do Programa de Educação em Saúde com crianças de 0 a 5 anos, com vistas à prevenção da desnutrição. Fato este, que é de grave causa de mortalidade infantil. O que você vai fazer agora? Pesar. 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 Como se pesa. A balança já foi graduada. E a partir daí, você coloca... Quantos quilos essa criança tem? Para abordar a questão da desnutritação com os agentes indígenas de saúde, primeiro, na realidade, em sua concepção corporal, eles têm a vontade de identificar a desnutritação, porque ela é muito frequente, entre outros, a desnutritação chronica. Então, nós trabalhamos essa ideia com a ajuda das curas de crescimento, desenvolvida pela OMS e a Unicef, onde nós nos ensinamos a fazer a relação entre o idade e o peso, para identificar se o peso é adequado, ou se há um risco de desnutritação ou um caso de desnutritação, isso a cada mês, para ver como é a evolução da criança. Pesos baixos, não peso adequado, risco de desnutritação... Pesos baixos, não peso adequado, risco de desnutritação... Pesos baixos, não peso adequado, risco de desnutritação... E, após isso, eles podem já fazer um diagnóstico, ver se há um problema, identificar por que os filhos perdem o peso, no contexto do estado, e, após isso, fazer um acompanhamento das famílias. Ele vai explicar, como intermédiaire, entre o sistema de saúde brésiliano e a compreensão Yanomami, o que é a desnutritação e o porquê da desnutritação para os filhos Yanomami. O que é o que é a desnutritação? Achei, achei, bada tabna pei, te waha bada jorobro, rojai bradei. Quem quer ver jorobro, rojai, te waha bada jorobro, rojai bradei. Ela dorme, nós dormimos. Realmente falam e preconizam e garantem a educação específica. E aí vem a educação escolar indígena, diferenciada, laica e específica. E começando com a alfabetização que deve ser na língua materna, na língua do povo. E aí vem toda essa geração de fusão de conhecimentos, onde existe um respeito muito grande pelo que já está lá. Não existe uma outra maneira de se trabalhar a educação diferenciada sem que essa não passe pelo respeito do povo, do conhecimento e da educação que já está. A nós cabe uma tarefa que não é tão simples, de tentar unir o máximo perfeito e aprender mais com eles do que eles conosco. Porque se nós pudéssemos realmente captar a pedagogia, a forma do aprender e do ensinar nesse processo ensino-aprendizado em Anomami, eu garanto que nós lucraríamos muito mais. Tem uma aula em Anomami, o professor vai trabalhar sobre o chapono. Ele vai pegar aqueles estudantes e não vai trabalhar só dentro de sala. Ele vai para o chapono. O importante da escola diferenciada é isso. A escola, ela não está dissociada do chapono. Ela é o chapono. E os professores trabalham muito isso. Vão para o chapono, mostram o chapono, trabalham o chapono. Ah, estamos num momento aqui nesse lugar. Eles vão trabalhar esse lugar. Eles vão utilizar o lugar que eles estão para o trabalho. O rio, a caça, a floresta. Tudo isso é aprendizagem. E eles usam essa aprendizagem na sala de aula. Então, a escola, ela associa tudo. O chapono, as mulheres, o artesanato, a comida, a caça. Tudo está dentro de sala e as crianças vão aprendendo. E na educação, existe uma situação que é a educação em Anomami. Antes do estudante ir para a sala de aula, ele já tem a educação lá em casa. Mais até o Quimabeira. Onde é uma outra comunidade que está numa situação de instabilidade. Porque o Quimabeira vai subir aqui para cima. Eles vão deslocar a aldeia para cima. Então, eles estão nesse momento de transição. Então, bastante efervescência, bastante ânimo. Eles já prepararam as plantações, tiraram a mata, fizeram os plantios. Os plantios já cresceram. Então, agora está na hora de deslocar o chapono. Então, eles vão, os homens vão na frente, fazem tapiris, pequenas barracas. Ficam ali. E aí, eles vão construir o chapono. Vão tirar palha, vão tirar madeira, vão tirar esteio, vão tirar caibro, vão tirar cipó. Para poder fazer a fabricação do chapono. E aí, quando tiver tudo pronto, eles já se mudam para o local definitivo, onde está a nova construção. E aí, quando tiver tudo pronto, eles já se mudam para o local definitivo, onde está a nova construção. Há uma organização social nessa relação com o meio, com a floresta. E os Yanomami aprenderam, ao longo dos milênios, a conviver em plena harmonia com esse meio, sem destruí-lo. De forma absolutamente fantástica. E aí, eu acho que a gente tem que eliminar um equívoco muito grande que tem, que dizer, Ah, as populações indígenas não têm tecnologia, não sabem, né? A tecnologia deles é adaptada às suas reais necessidades. Para que produzir mais do que necessita? Muito se pensa que o futuro está centrado no passado. E aqueles povos como eles, que passado, presente, futuro é uma coisa só, vivem o hoje, o agora. Com todas as experiências num único eixo. Então, é mais uma tentativa do ser humano não nativo em fazer uma coisa para um povo que ele não entende. Então, não está na mão dos povos não indígenas determinar o que vai ser o futuro, o que é melhor. Está na mão deles, dos povos indígenas. Então, é eles que vão determinar o que eles querem de futuro, pensando sempre no presente. A sequoia, é verdade que isso pode representar uma certa utopia. Isso representa um rêve, isso representa muita paixão, também. E, depois de 25 anos, de muitos problemas, de muitos lutas, nós continuamos, porque nós estamos com o Yanomami. E essa relação que nós conseguimos fazer, essa relação de confiança, essa relação de amizade, isso nos põe em frente. Moan Sakoy, esse ano, vem fazendo 25 anos. E eu espero que ela dure muitos mais anos daqui para frente. Que o trabalho com o Yanomami, não só os professores, mas também os AIS, AISAM, lideranças, mulheres, se fortifique, cresça. E que os Yanomami também possam ser muito mais presentes, possam se fazer mais presentes, possam ser muito mais fortes do que já são. E que lutem juntos. É algo que eu falei para eles, sempre falo para eles, e quando a gente esteve na oficina, junto no Bicho Assu, foi algo que a gente discutiu muito. Somos parceiros, estamos juntos, caminhamos juntos, mas só nós não podemos lutar pelos Yanomami. Música 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 Amém. Amém.